A esquizofrenia é uma doença crônica que não tem cura Tá bom, já fiz minha gracinha de hoje, né? E aí galera, beleza? O que que tá falando? Eu ia no fobia e se estou sem sobrancelhas, olha Por que eu tirei? Porque eu sou doido Enfim galera, vocês estão bem? Eu tô bem, obrigado por perguntar Nossa, tô parecendo um imperado, meu Deus Nossa, ai que nojo Enfim galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo de react Porque vocês gostaram bastante de eu reagir no YouTube PubBR, não sei porquê Aí me pediram muito pra reagir a alguns vídeos Aí é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Reagir ao vídeo de YouTube PubBR Por quê? Por que vocês pediram? Hoje eu vou pegar uma recomendação de um amigo chamado Tales Games Que me recomendou esse vídeo aqui Do Bomber Pooper Chamado Um Astronauta Cai na Vila É isso mano, antes de assistir eu queria pedir para que todos Curtissem, comentassem Compartilhassem É, só isso mesmo Vamos logo reagir, estranho Ou eu tenho que falar mais alguma coisa para ficar mais comprido o vídeo Nossa, bem aqui ó Um Astronauta Cai na Vila Velho, tem uma mãe de ficar repetindo tudo Um Astronauta Cai na Vila Vamos lá gente, reagir Já começa com quem? O, 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 o Buzz Lightyear Velho, ele escrito Lightyear, mano Bobby Pooper Um Astronauta Cai na Vila Vamos reagir a essa bomba Um Astronauta Cai na Vila Ai meu pé Porque são feridos Porque essa ambulância não chega nunca Caralho, mano Esse é clássico, esse meme Ah velho, eu amo essas ediçãozinhas, mano Os caras estão esticados Olha o seu, o seu madruguinha Velho, tadinho Olha que fofo Ué Eu estou aqui Aonde? Você está querendo me roubar? Sim Ih Também Ih Tinha que ser ladrão Ladrãozinho do Chaves Querendo roubar o Esse cara aí que eu não lembro o nome Enfim Você tem macraco? Sim Não, não Espera Eu estou aqui Sai da minha casa Sai da minha casa Mano, é muito bom, velho Olha É que eu Sai da minha casa Caralho A chuquinha está puta As perninhas Olha lá, mano Que fofinha A botinha dele Olha que coisa fofa, mano Eu amo isso aqui Na moral, velho Não vai dar não Quê no varal, o quê? Ih Cara do seu bonifário Girafalho Chupempinga Mano, que porra é essa? Todo mundo virou Leandrina do nada Agora todo mundo ficou girafalizado Olha Todo mundo Acabou? Velho, é isso? O Astronauta Caravilla O vídeo mais curto do mundo Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curte Ah, estou zoando, né, gente? Vamos ver outro aqui, mano Que eu também tenho outras recomendações Só deixa eu Deixa eu lembrar aqui Pera aí, deixa eu olhar aqui Só um minuto Vou ver no meu canal aqui Quem mais pediu alguma coisa Algum vídeo específico Pra eu me reagir Passando aqui no meio do vídeo Pra falar que eu reagi a esses aqui Que eu vi agora Do Recomendação dos comentários Do último vídeo, viu? E eu esqueci da Manglet De reagir aos vídeos da Manglet Mas, Manglet Segure as pontas Vai ter parte 3 Sim, é um spoiler Do Ian do futuro Ian do futuro Câmbio e desligo Ai, reaja bom de desgraça Ah, aqui, ó Do Gafanhoto e YouTube Pup, mano Não, Gafanhoto e YouTube Pup não, porra É do No No que Se Que, ah, vai Vai estar em algum lugar na edição aí Que se foda Tá, puxar esse monte de desgraça Do Bombe Pooper Bora ver, mano Escolinha do professor Criado 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 É que me escapuleiro Ih, hã Não acha que ainda é muito pequeno Para ficar pensando em Chocolate Mas é que eu estou com muita fome Caramba, velho Não, não Bom dia, professor Linguita Bom dia, desgraça Bom dia, desgraça É muito bom, velho Ah, eu não vi que era essa porcaria Vamos começar antes que esfri, hã É que eu esqueci o meu caralho Eu posso ir lá em casa buscar? Meu caralho Oxi Bom dia, gentalha Bom dia, desgraça Puta merda, velho Eu pensei que fosse a chuquinha A chuquinha? Chaves Diabo Bravo, bravo, bravo Mandou um diabo do nada, velho Bom dia, coisinha linda João Linguita Caralho Mano, é muito bom Você não tem orelhas Quê? Tatu Ai, toma no cu, velho Olha isso, mano Isso aqui é muito 2015, 2012, sei lá, velho Mas é muito bom, não tem como Ou eu sou muito doente da cabeça Para ir dar umas porra dessas Seu Maduro? Seu Maduro? Ih, hã O Chaves tá bêbado? É muito suco de tamarindo misturado com droga Mas ele é meu namorado, não é do senhor Ih, hã O Chaves, é meu namorado Quê? Hum, foi rola Agora vou dizer uma coisa a todos vocês Nove, dez Devem vir à escola para dar o rabo E não para perder tempo falando de aritmética Todo meu tempo Caralho, é assim? Os aspectos mais elementares do meu pau Por exemplo, o Chiquinha Eu Seu pai engolir, vão ficar dura Não sei Meu pau Não, tem que ver isso aqui de novo, velho Nossa Eu Não sei Vai tomar no cu, mano Olha isso, velho A Chiquinha barbada de não sei, boy Esse aqui é muito bom, velho Esse aqui é uma prima, mano Esse aqui devia ser mortal Essa porra aqui Nhonho Ah 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 Você que engula meu pau Ah Eu prefiro engolir o Pinto do Chave Um Chave, um Chave, um Chave Um Chave, um Chave, um Chave Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? De grátis? Esse projeto de Dona Florinda nova Sim, uma vez por meu tio. Eu também, cadeira. O que eu quero dizer é que é preciso ter muito dado, 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 ó, ó, dado, a Lula entrar. Dá o Lula? Lula 13? 13. Roubara meu dedo, brincadeira. Vagabunda. Vagabunda. Quer dizer mais que o cachorro? Ó, a música. Vamos falar de animais. Acabou, vai. Já vai ficar comigo? Eu me refiro a sua mãe, até lá, vagabunda. Caralho. Mano, tá todo mundo... E lá vai. Eu já sei como evitar um acidente aqui na sala de aula. Cara, e do nada ficou sério, tá ligado? Parou a zoeira, só bagulho sério agora, gente. Vamos ver o que o Nione vai falar. Como? E deixando ir ao banheiro? Não. Caralho, mano. Vamos beber. Beber? Ô, gachasco! Caralho. Que isso, boy? Inscreva-se, seu Madruga, mandando se inscrever. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, boy. Mano, que maravilha. Ô, na moral, velho. Deixa eu só rever a cara do professor Júri. Vamos beber. Vamos beber cachaça, família. Vamos beber cachaça. Vamos seguir o conselho do senhor Girafalhos, boy. E vamos beber cachaça. Puxa vida, eu vou ali. Eu vou ali agora pegar meu corote, porque o meu professor linguiça mandou. Vou lá pegar meu corote. Pera aí. Pera aí, eu vou pegar meu corote. Vamos beber, vamos beber, família. Vamos beber aqui, ó. Você vê que o professor Girafalhos fala. Vamos beber cachaça aqui agora, ó. Eu não vou beber esse trem nunca. Nunca, velho. Ave Maria. Chega, arrumou minha alma. Nunca mais vou dormir. Olha o cheio desse combustível pra foguete, ó. Nossa senhora. Vem, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Siga o exemplo do professor Girafalhos. Vamos beber. É isso. Valeu. Falou. Fui. Porcaria, eu vou guardar esse quente antes que minha mãe me maceta e é cara. Então, tchau.